Então galerinha, estamos aqui para mais um vídeo, antes de começar, deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo mais vídeos como esses. É, aqui eu estou falando aqui um pouquinho sobre o meu computador, aqui ó, LGA 775, um Core 2 Quad, com uma NVIDIA GTX 1050 da EVA. Se eu estiver falando errado, me corrijam. Ele só tem um pente de memória RAM até agora, comprei o outro e ainda está para chegar. Por enquanto ele só está com 4GB, né? E agora, sem muito falar do meu computador, né? Esse cooler aqui é o cooler que estava aqui, né? Tá, todo mundo já sabe aqui, da maioria das coisas, vamos então falar sobre as placas-mãe e os processadores. Porque nessa crise muita gente está querendo um computador, mas agora vamos dizer assim, ah, você quer um computador, digamos assim, barato. Tem como você comprar essa placa-mãe aqui, a LGA 1151, que é a placa-mãe que aguenta o i5, aquele i5 ali. Ou você compra a 775, a mesma da minha, que aguenta o Core 2 Quad, né? O 2.66. Você poderia estar pegando também um Xeon, um Xeon 775 para estar colocando. O único problema que deu com aquele Xeon é que ele não estava querendo ligar com as memórias RAM de servidor. Então o que aconteceu? Vendemos ele, porque o Core 2 Quad se deu muito bem na plataforma LGA 775, em vez do Xeon, porque o Xeon é de outra plataforma, ele funciona melhor em outra placa-mãe. E assim, vamos continuando aqui, mostrando as peças. Você pode estar escolhendo entre essa placa-mãe aqui, a placa-mãe do Kazoo, que é a mais forte que tem deles, né? Que vem até com... o cabo é vermelho, é o mais diferenciado. É diferenciado R$407, o frete é grátis. Aí é uma questão, se você não tiver dinheiro suficiente para estar comprando uma placa-mãe dessa, você pode estar comprando essa placa-mãe aqui. Ou se você não tiver dinheiro para o processador, porque o i5 para ele é R$780, então, se você tem pouco dinheiro ou você só tem R$1.000, descarta o i5 e essa placa-mãe. Aí você teria que estar ficando com o kit LGA 775 com o Core 2 Quad. O Core 2 Quad é bem mais baratinho. Só isso aqui. Vai ter um envio, né? Mas aí é só você procurar direito, porque tem um monte de gente vendendo o Core 2 Quad e ele... Deve ter mais barato que isso, deve ter uns... sem o frete, né? E aqui, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, tem um pouquinho mais de R$1.000, você pode acabar colocando uma GTX. Eu botei aqui de exemplo a R$770. R$1.000, porque ela é um pouquinho parecida com a minha R$1.000, né? Aqui, ó. Tem 2 GB de RAM. É só isso que tem de parecido também, eu acho. Bom, não vamos entrar muito em detalhes, mas aqui está a minha fonte, né? A fonte é uma das mais baratas. É de 450, 450 volts. Está virando de cabeça para baixo aí para vocês. 450 volts. E ela funciona muito bem, ela dá conta, porque a GTX aqui... Tanto essa GTX, a... A 1.050 quanto a 770, ela não... Eu acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui nela. Não vamos falar nada sem conclusão. Ela não precisa de outro meio de alimentação a não ser dos pinos aqui, né? Desses pinos. Então, por isso que uma fonte dessa iria aguentar. Aí, agora vamos para a próxima peça, que seria o gabinete. Eita. O gabinete. O gabinete aqui é do mesmo tamanho que o meu, mais ou menos, né? É o micro ATX. Esse daqui também é micro ATX. Se você quiser estar comprando esse, porque esse daqui também é um pouquinho mais barato, tem aqui, ó. Aqui, ele, ó. Ele tem nas americanas, mas ele também tem na Amazon. Eu recomendo mais comprar na Amazon, porque pode ser que nas americanas dê algum problema, né? Pode ser, mas também... Você pode comprar tanto pelas americanas, tanto pela Amazon, né? Mas quem é Prime aí, tá um pouquinho melhor, porque a Amazon vai comprar pelo Prime. Tá. O próximo aqui é o HD. Porque se você quiser, assim, botar esse HD... Se você quiser comprar um HD de 1TB e botar um SSD de 128 para botar o sistema, funciona. Mas o problema é que isso ia ficar um pouquinho mais caro, porque o SSD... Tá pesquisando aqui. O SSD... De 500GB, vamos dizer assim. O de 500GB. Olha o quanto que ele tá custando. Aí, vamos dar uma olhada ali no preço do HD. 99 reais, né? Mesma quantidade de GB. Mas aí, vamos dizer assim. Você pega e bota um... 128. Mais básicozão. Ele já é mais barato. Então compensaria você estar gastando dinheiro. Se você tem um pouco mais de dinheiro, você compra um... Um SSD. Da Kingston aqui, ó. Esse aqui... Esse aqui tá até mais caro do que o da Kingston. De 120... Ah, por isso que tá mais barato. De 120GB. 120 ou 128GB. Aí você decide qual você vai querer. E se você vai querer só o HD... Só o HD, né? Pro Windows e pra todas as coisas. Ele vai ficar um pouquinho lento. Por causa do Windows 10. Porque ele tem... O Windows 10 ele não tá funcionando direito com o HD. Como é que não tá funcionando direito? Vamos dizer assim. Com o sistema operacional aqui. O Windows 10 ele tem um... Um negócio triste. Que quando você inicia ele... O disco fica em 100%. E o disco demora pra sair de 100% de uso, né? O negócio do Windows 10 é isso. Que ele fica dando 100% de uso. Aí seria melhor assim. Você tá comprando o SSD. Se você for jogar também, né? Se você não for. Agora vamos ver aqui a... Lembrando que as duas placas que eu indiquei aqui. São o DDR3. Tanto a minha aqui é a 775. Quanto a LGA 1155. 1151. Desculpa. Confundindo. E aqui tá uma memória RAM da DR3, né? Um... Passado de olho aqui. Tem a da Kingston. É... Em questão de memória RAM aqui também... Se você for comprar uma quantidade muito alta de memória RAM. Compensa mais você tá comprando da China. A capacidade máxima dessa placa-mãe aqui, a LGA 775, é de 8 GB. Mas aí a outra placa-mãe ali, né? Essa outra placa-mãe aqui, ela suporta o dobro, né? 16. E o processador é bem mais potente. Tanto que ele pega aí, ó... 3.50. É bem brabo, né? Mas aí... LGA 1151, né? Mas também é 775. Se você quiser um processador mais potente, aqui, ó... Pesquisa... Xeon 775. Você pesquisa por Xeon 775. Aí vai aparecer os íons mais doidos do Mercado Livre. Tem uns que chega a 3.3... 3.36... Aqui, ó... 3.0... Tem uns que chega a 2.8... 2.66... Igual o Core 2 Squad. Mas aí... Compensava mais estar comprando o Core 2 Squad. Porque esse daqui já é mais caro. Mas aí se você quer mais potência, você poderia estar comprando o Xeon, né? Aí, se você... Pra fazer um upgrade no futuro, se você tivesse uma LGA 775. Como a placa de vídeo dessa, né? Tá ótimo. Você bota um Xeon. Um Xeon aqui. E aí a placa de vídeo fica dando conta dos... Da rendemização, né? Dos shaders, de tudo. E o... A CPU, né? Estaria funcionando um pouquinho melhor. Porque o Xeon... Usando, assim... Sozinho. Sem GPU. As texturas dos jogos bugam. Aí fica um pouquinho ruim. Mas com a placa de vídeo, isso ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Aí, ó. Esse aqui é o PC. Não dá pra ligar, porque aí... O bicho tá desligado do tomado. É óbvio, né? Ele só tem um fã. Esse exato gabinete aqui, ele só tem um fã, né? Só tem o... Esse cooler aqui. E o fã. Mas se vocês forem ver, isso daqui tá um pouquinho errado. Porque o cooler... Esse cooler aqui... Eu não sei se ele... Não. Tá errado, não. Tá errado, não. O que tá errado aqui, no mínimo, seria a placa de vídeo. Porque a placa de vídeo... A placa de vídeo desse daqui tá errada. A placa de vídeo, não. Posição aqui. Não dá muito certo. Porque ele puxa o calor da CPU e joga pra GPU. E pros cabos. E os cabos tão bem aqui, quase encostando na GPU. Porque não tem outra forma de passar os cabos. Lembre-se, se você for comprar a LGA 775, você tem que ver... Que ela... Os pinos dela ficam aqui. Uma placa-mãe normal. Os pinos ficam... Aqui, ó. Na ponta. Fica na ponta. Então é um pouquinho mais difícil. Teria que ter um gabinete bem diferente pra estar comportando essa placa-mãe. Ah, não tem problema. Tá funcionando. Os cabos não pegaram fogo e não explodiram. Porque ele parece... É de boa qualidade, né? Dá pra ver que o único que tem essa coberturazinha aqui... Um... Parece um negócio anti-calor. É os cabos... De alimentação da placa-mãe. Já o... Esse... Os 28 pinos, eu acho que são, né? Ah, e os 4 pinos do processador, né? Não tem. E a placa de vídeo, como não tem... Não precisa, né? Ela fica assim. Aí tem o bip ali embaixo. O bip tá aqui, ó. Tá bem escondidinho. Nem eu tinha visto que ele tava ali. E acumulando poeira pra caramba. A placa de vídeo acumulou muita poeira, porque o processador joga tudo pra baixo. Tanto que dá pra ver, ó. Olha o tanto de poeira. E também eu ligo ele quase todo dia com essa quarentena. Então, ele tá bem sujinho. Tem que dar limpar depois. Bom, basicamente, aí, vamos... Vamos tá abrindo aqui a calculadora também. Memória RAM do DR3. Vamos pensar assim. Ah, eu vou botar 4 GB por enquanto, porque depois eu boto mais. Então, vamos fazer os cálculos primeiro do mais potente. Da configuração mais potente que você pode tá escolhendo. Vamos contar aqui o i5. 700... i80. Vamos pular isso aqui. Mais 400... Mais... Calma aí, eu acho que eu me perdi aqui, porque aí a calculadora tá ficando doidona. Tá, vamos botar então do zero aqui. Espera pra limpar a calculadora. Tá, vamos começar do zero. Aí, nós bota mais o processador, né? 780. Ih, rapaz... Estraguei tudo de novo. Caramba, desculpe aí, galera. Tô fazendo abobrinha aqui. Quatrocentos e sete. Mais... Aí, bota o processador, o Core i5. Mais 780. Dá um maisinho. Até agora já deu 1187. Agora, vamos botar a GTX. Quatrocentos. Mil quinhentos e oitenta e sete. Vamos botar a fonte. Peraí, tem um frete. Tá, capulizou. Mais... Os 20 mais 4. Do frete. Mais o gabinetezão. Noventa e quatro reais. E o frete... Meu amigo. Por que você tava errado isso aqui? Vamos botar no meu gabinete, então. Dá uma olhada no meu gabinete. Esse aqui eu acho que não tem frete. Tá. Esse aqui. Aí, vamos botar... Setenta e um. Setenta e um reais. Vamos adicionar. Olha só. Já tá passando os dois mil. Então, o título vai ter que ser assim. PC até mil reais. Então, vamos botar aqui o SSD. Mais. Agora já deu isso. Então, vamos botar adicionando o HD de 500. Porque quem vai querer um computador já pronto, já muito bom, vai querer também o HD. Noventa e nove reais. Vamos botar os noventa e nove reais. Peraí, tem frete, né? Tem frete ou não tem? Não sei. Não sei. Tá, vamos tá botando... Não sei. É. Mais isso. Já deu dois mil. Já era. Isso aqui é basicamente o que você vai tá precisando pra montar um PC com o i5. Com o i5. Não com o Core 2 Squad aqui. Nosso Core 2 Squadzinho. Agora, vamos pra uma configuração mais de entrada. Tá, vamos começar tudo de novo. Agora, vamos pra uma configuração mais de entrada. 325. Mais. 27. Ponto 81. Mais. Adicionou, ó. 352. Tá, beleza. Juntamos com o frete. Agora, vamos dizer assim. Você quer... Caramba. Voltar aqui. Volta no Core 2 Squad. 71 de frete. Vamos botar ele também. Tá. 99. 99, beleza. 1,90. Não mais. 482. Aí, ó. Já tá bem mais barato. Vamos botar GTX. 770. Os parafusos. Tudo enferrujado. Deve ter uma ferrugem do caramba essa placa de vídeo. Meu Deus do céu. Ainda bem que a minha não tá, hein. Começando um sinalzinho de aquecidação ali. Ih, rapaz. Isso não vai dar certo. Tá, vamos lá. Aí já vai adicionar um dobro. Se você quiser fazer isso sem isso aqui, você pode fazer também. Mas é bom ter uma placa de vídeo. Então, vamos botar também. 882. Agora, vamos botar a fonte. R$1.000. Varia aí. Vai até R$1.000. Mas agora vamos botar o meu gabinete mesmo. Sem o HD, sem o HD, sem o HD. Acho que na outra conta eu esqueci de botar a memória RAM, cara. Se eu esqueci de botar a memória RAM, aí eu raciocou. Mas eu acho que por conta da placa-mãe, por conta do... Eita. Tá bom. Vou dar uma olhada no... Ah, aqui não tem... Eu não sei aonde tá. Ah, tá aqui. Esse aqui, ó. Mais... Vamos botar aqui a memória RAM. Agora acaba a conta. R$1.318. Olha qual a diferença que faz você só trocar o processador e a placa-mãe. O único problema é que a 775 tá um pouco ultrapassada, mas dá pra fazer bastante coisa. Dá pra botar um Xeon, como eu falei, que funciona. Que ele é bem mais potente, no caso, do que o Core 2 Quad que eu tenho aqui, que é o 2.66. Aí você teria que estar escolhendo um Xeon aí. Se você quisesse um Xeon mais potente, já que se você quer uma 775, você não quer gastar, vamos dizer assim, mais de R$1.500. Aí você bota um Xeon de R$200. Um Xeon aí, vamos dizer assim, de uns... De uns R$3.0. Vamos ver aqui. É, bota um... Um Xeon desse aqui, ó. Esse aqui também compensa, ele é até mais barato. Mais barato não. Ele tem um InView também, então ele fica um pouquinho... Uns R$10, R$5 mais caro. Do que o Core 2 Quad também vale a pena. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu e falou.